Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vou aqui mostrar para vocês como estão as minhas suculentas, que quase que eu não mostrei mais, faz um bom tempo, né? Na verdade, elas não estavam muito bem. Esse tempo quente aí, esse tempo seco, elas estavam bastante feinhas. Não tô dizendo que aí já está muito bem, mas já melhorou bastante. Olha meu hip-hop, que é a coisa mais linda, gente. Pensa numa plantinha que eu sou apaixonada, ó. Ela é linda, ela já estava também já ali, já tinha quase nada, só tava esse galho aqui. E aqui eu já coloquei outros galhinhos, ó, pra vocês verem que esse aqui é novo, pra nunca deixar, né? Porque logo, logo ela também morre. Então, essa aqui vai, vai, depois eu vou podar. Quando essa aqui, ó, ficar maior, vou colocar mais outro galho por aqui. Até coloquei, mas não nasceu, ó. Foi bem no tempo seco. Aí eu vou estar colocando mais outros galhos por dentro, pra poder ficar sempre cheinha e linda, né? Essa planta aqui, gente, ó, ela tava ali no corredor. Aí eu sempre esquecia de molhar ela, ela não tava bonita. Aí eu coloquei ela aqui, depois eu vou procurar um lugarzinho pra ela, tá nesse vaso, que na verdade, isso aqui, um vizinho jogou fora e eu peguei, né? Eu não gosto de ver as plantas assim, no lixo. Aí eu perguntei pra ele se ele ia jogar fora, ele disse que sim. Aí tá aqui, né? Junto com as outras minhas meninas, ela também fez parte aqui dessa família de plantas. Então, gente, ó, aqui, ó, como ela tá vindo bonita aqui, ó, minha orelha de elefante. Aqui eu pudei, ó, tá vindo folhinhas novas, olha, pode perceber aqui, que isso aqui tudo é folhinha nova. Tinha uma, uma dessa aqui bem grande e eu tirei. Aí tá assim. Aqui, ainda estou aqui com ela no vaso, gente. Preciso colocar ela no chão, mas eu acho que eu vou esperar, né? A chuva, ó, eu vou esperar a chuva pra poder colocar ela lá no chão, né? Porque eu tenho medo, medo de perder, porque tá uma princesa, olha. Olha que linda que tá as folhagens dessa colher de cobre, muito linda. Aqui também, ó, brotando, graças a Deus. Essas aqui são as mimosas do jardim, ó. Opa, já ia caindo. Eu sempre tô tirando aqui os galhinhos e colocando por aqui. Olha, esse aqui foi tudo de galhinhos também, ó, que nasce essas ponteirinhas aqui e a gente vai enfiando. Essas aqui foi ontem que eu coloquei, ó. Tá tudo por aqui e aí ela vai enchendo. Ela é uma prolífica, muito boa, que rapidinho a gente consegue fazer muitas mudinhas dela. Aqui o meu coração partido, gente, eu não sei porquê essa plantinha, ela não se desenvolve. Eu vou até tirar esse daqui, porque senão vai atrapalhar. Eu vou ver se eu consigo. Isso aqui nasce pra todo lado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Peraí. Vou tirar logo, porque senão depois a gente não lembra, né? A gente vai passando o tempo. Olha meu dedo. Vai passando o tempo. A gente olha algumas plantas, vê que elas estão precisando de algum cuidado, de alguma manutenção e a gente acaba esquecendo, ó. Isso aqui, logo ela nasce mais por aqui. Aí, por que que eu tô tirando? Porque essa daqui, gente, ela é muito devagar, ela é muito difícil, ó. Ela fica assim, ó. Não, se a gente olha aqui e pensa que tá morta, ó. Mas olha só, brotando aqui, ó. Um galho bem seco. Como é que pode, né? Eu acho impressionante como é que é a maneira dessa planta crescer, né? Então, assim, ela não vai muito. Ela não fica o vaso muito cheio aqui comigo. Não sei se vocês aí conseguem, mas eu não consigo. Então, aqui também tem vários outros vasinhos. Essa aqui também é a minha mimosinha, ó. Que eu gosto demais. Meu cédum bronze, que tá aqui também. Esses potinhos aqui, ó. Esse aqui era de garrafa. Aí, tá assim, ó. Precisando de mais cuidado, né? Mas, ó. Aqui também eu tenho um mix aqui. Essa aqui também é outra que nasce aqui pra todo lado, que é a mãe de mil. Essa aqui nasce pra todo lado, não tem jeito. E aqui tem algumas outras. Aqui, ó. O que que acontece, ó? Que os gatos, todos os dias, ele vem aqui e sobe. Olha só, gente. Aí, eu não posso falar. Tem o que falar, né? Não tem como a gente não falar. Não é que eu não gosto, mas é, ó. Olha aí, ó. Todos os dias. Essa parte aqui tá assim e a outra do outro lado, que eu já lempei hoje. Todos os dias amanhece vasos no chão. As plantinhas nem mais conseguem desenvolver. Porque todos os dias caem. O gato passa por cima, não sei porquê, né? Porque ele vem de outras casas, eles pulam os muros e aí vai derrubando tudo que vem pela frente, né? Então, fica dessa forma. E aí, eu não sei como mudar essa situação, né? O gato não é meu, então não tem como. Olha, gente. Olha como tá linda a borda dessa aqui. Coisa mais linda, gente, ó. Perfeita. Bem vermelhinha. Bem linda. E, por aqui, vamos mostrar mais aqui pra com vocês. Mais algumas coisas. Essas aqui também. Olha minhas botas, gente. Que linda que tá agora, ó. Ah, mas eu tô amando. Tá muito bonitinho, ó. Essas botas eu aproveitei. E plantei aqui essas suculentas. Olha o tamanho dessa aqui. Até as que estavam aqui junto com ela se foi, ó. Ela tomou conta aí. Essa aqui foi podada. Tá assim, mas tá brotando ali do lado que eu tô vendo. Essa aqui tá gigante, ó. Eu acho que eu tenho que podar ela também. Deixa eu ver. O caulo dela ainda tá novo. Então, é bom que eu faça isso, né? Mas eu vou esperar um pouquinho que se chover... Na verdade, acho que essa semana não vai chover, né? Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou podar ela. E deixar ela ali embaixo do cantinho do sossego. Pra poder ela secar. Olha que linda. Essa aqui. Tá linda demais, ó. Perfeita. Essa daqui, gente. Ela também tá sempre galhuda, assim, ó. Eu tiro muitas mudinhas dela. Porque ela... Ela... Não sei se é porque ela tá velha, mas ela fica sempre assim, ó. Bem galhudinhas, mas ela é linda. Tô apaixonada nela, gente. Aqui também tá assim, ó. Olha a minha... Minha rosa do deserto. Tá bonita, gente. As folhagens. Eu achei que eu ia perder ela. Porque mesmo molhando, ela não tava ficando bem. Tava bem feinha. E agora, ó. As folhagens lindas. Eu tirei aqui, aquele hora por nove daqui, ó. Que tava imenso. Tava gigante. Coloquei lá do outro lado. Esse aqui... Não sei nem se vai prestar. Aqui é um apacaxi, ó. Só que, ó. Pra vocês verem, ó. Tanto que foi pra baixo. Olha. Eu preciso tirar todas essas plantas. E colocar mais adubo. É porque vai muito adubo aqui, gente. Então, eu preciso arrumar um adubo aí, ó. E colocar e subir mais. Porque tá muito lá embaixo, ó. E não fica legal. Aqui é outro tipo de orapunobis. Tá aqui num vasinho pequeno. Essa daqui é a mais clarinha. Ó. Tá naquele vasinho pequeno ali. E também eu preciso achar um cantinho pra ele. Antes que ele cresça igual o outro. Porque o outro foi muito rápido. Cresceu. Aqui, ó. Essa daqui eu coloquei aqui esses dias, ó. Essas suculentas aqui. Eu acho que ficou bem. Porque ela não murchou. Ficou bem legal. O adubo dentro tava um pouquinho molhado. Por causa da chuva, ó. Aí eu preciso colocar... Aí também coloquei mais adubo por aqui. Que tava bem pouquinho. Aí agora nos buraquinhos que faltam aqui. Eu vou tá colocando mais suculentas. Tava assim, ó. Esse aqui eu preciso também dar uma mudada nele, ó. Porque vai caindo. O adubo vai também caindo. E aí fica assim. Essa aqui tá linda. Eu só não fiz mais, gente. Porque o meu... O meu ferro de soda queimou. E aí eu tô sem nada pra abrir. Eu não gosto de abrir com a faca. Porque não fica bem legal. Igual com o ferro, ó. Mas aí eu vou providenciar um jeito. Pra fazer mais pets assim. Porque eu amei. É muito lindo. Olha essa aqui. Essa aqui também, ó. Eu preciso colocar mais adubo. E colocar mais aqui em cima. Pra ela ficar toda cheirinha. Tá vendo? Coisa mais linda. Então, gente. É isso. Tem mais suculentas por aqui. Por ali tem mais suculentas. Não dá pra mostrar. Porque eu tô vendo que o vídeo tá crescendo bastante. E eu também tô gravando aqui, gente. Com esse celular. Não sei se vai ficar bem. Porque esse celular. Todas as vezes que eu gravei com ele. Não ficou bem o vídeo. Eu tô fazendo com o outro. Mas hoje eu fiz com esse. Pra ver se vai mesmo. É... Ficar bom. Olha. Aqui. O gato também passa por aqui, ó. Coloquei até uma tela ali. Mas não tem jeito. Olha aqui. Aqui eu já tirei. Limpei, ó. Que cai todos os dias. Essa aqui tá no chão, ó. Essa aqui. Essa aqui também. Ele derruba aqui embaixo. Olha aí, ó. Ó. Essa aqui eu acabei de botar as plantas aqui dentro. Tava tudo no chão. Então... Não é fácil, né? Mas a gente vai... Aguentando. Aí até... O dia que Deus... É... Mostrar um jeito pra gente, né? De mudança. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Olha a minha azulzinha. Coisa mais linda. Fica essa imagem pra vocês aí. No final do vídeo. Esse aqui, quando chover, eu vou cortar mais os galinhos dela aqui. E fazer novas mudinhas. Porque ela ficou assim, muito espalhada. Nesse vaso tá pendente. E é a coisa mais linda, gente, ó. Muito linda. Mas é bem frágil. Todos os dias eu tenho que tá molhando ela. Ela é muito linda. Mas que Deus abençoe vocês. Fica aí com essas luzinhas. Que ela possa trazer paz ao coração de vocês. Um beijo no coração. Um beijo pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.